Vamos lá, começa a luta. Dashdavad, Brancos, Metov de Azul, Mongólia e Cazaquistão. Opa! Tentativa ali de um Jujigatame em pé, sem sucesso, mas sem nenhuma advertência também. Olha a entrada ali do Cazaque. Luiz Metov lutando de Azul, Matê. O atento da Mongólia ainda esperando um pouquinho. Cazaquistão tentando buscar a pegada. Mas ainda sem interpretação da arbitragem. E agora a primeira advertência. A advertência para o Dashdavad. Para ambos houve advertência. Nesse momento justamente por falta de combate. Tentou surpreender ali o Dashdavad. Tentou encurtar a distância, não conseguiu. Cada atleta tem uma advertência. E agora recebe a segunda o Zmetov. Lembrando que na nova regra, quatro advertências, a eliminação do atleta. Ele toma com quatro x2, quatro advertências. Um Hansel com uma Q, que é a desclassificação. Numa luta. Recebe a terceira o Zmetov. Mais uma, vai embora. Mais uma, acaba a luta. A Tata da Mongólia acabou saindo uma advertência a mais. E aí começou a enrolar o atleta do Cazaquistão. E agora tem três. Mais uma. É, agora ele tem que buscar de qualquer maneira a luta. E é o que ele está fazendo. Mão esquerda posicionada. Estica ali o braço. Para buscar a distância confortável, quase leva o golpe. Tentou uma ataque de sacrifício. A Tata da Mongólia. Bem defendida pelo Cazaquistão. Parecia um gato. Sem cair com as costas no chão. Evitando assim o pão. O gato não cai nunca com as costas no chão, né? É. Tem muito no judô. Pode jogar o gato de qualquer jeito. Pronto que ele não cai. Não faça isso, né? Obviamente. Que ele não cai com as costas no chão. Tentativa do Timato ali do Cazaquistão. Tentando atacar, postar em desvantagem. O atleta da Mongólia. Defendendo e segurando. Todas as tentativas de... Olha aí o contra-golpe do Mongólia. Sem sucesso. Tentou ali ao cair no chão uma chave de braço. Mas foi bem defendida pelo atleta do Cazaquistão. Categorias de menor peso. 60 quilos, 66. Tem como característica essa boa movimentação e agilidade dos atletas. Olha aí o golpe, hein? O atleta da Mongólia. O Dastava ficou olhando para a arbitragem para esperar algum tipo de pontuação. Que não aconteceu. Aliás, deu sim. Deu o Vasari. Ali, ó. Marcação do Vasari para o Dastava. Agora a única chance para o atleta do Cazaquistão realmente é o Ipom. Está em desvantagem total. Aí o contra-golpe. A reversão da técnica do atleta do Cazaquistão. Está em desvantagem, tanto nas advertências. Se tomar mais uma é desclassificado. Como também na pontuação no Vasari. É a situação delicada ali para o Smetov. A luta de solo. Tentativa de uma chave de braço. Paralisado. Pelo arco. Menos de um minuto para terminar a luta. Vale a medalha de ouro. Categoria 60 quilos. Pegada de mão direita do Dastava. O atleta do Cazaquistão já bastante debilitado. Já cedendo a melhor pegada do Mongó. Opa! Belo e Ponsonaguê. Quase, quase. Um pouco mais de equilíbrio. Seria Ipom. Muito pouco para o Dmitov inverter a luta. Quase surpreende o atleta da Mongólia. Treze segundos. Vai terminar a luta. Vai vencendo o Dastava. Mais uma técnica de sacrifício. Arbitragem interrompendo com o sinal de Matê. O atleta da Mongólia já vendo em bastante, já se vendo em bastante vantagem. Acabou de aplicar uma técnica com falso ataque. Mais uma advertência. Muito cansado já o Dmitov. Cronômetro zerado. Termina a luta. Medalha de ouro para a Mongólia com o Dastava. Na categoria 60 quilos. Para avalecer o melhor ranking do atleta da Mongólia. Conseguiu dominar a luta inteira. O atleta do Cazaquistão justamente por não conseguir dominar a luta. Aplicou muita força. Acabou se desgastando muito cedo. Durante a luta. Facilitando a vida assim do Mongó. Medalha de ouro para a Mongólia. Aplausos O Zé O honra doמע também.